Bom, primeira semana de outubro, eu tô aqui com ela, minha linda Daniela Rinaldi. E no vídeo de hoje a gente quer fazer uma pergunta pra você. O que é sucesso pra você? No vídeo vamos falar sobre comparações, mas a gente já te adianta que sucesso é chegar onde Deus te destinou a chegar, não onde os outros chegaram. Você já viu a história de Raquel e Lia? Raquel e Lia eram duas irmãs casadas com o mesmo homem, Jacó. Quando novas, o seu pai entregou elas a esse homem, Jacó, só que ele era apaixonado só por Raquel. Ele não era apaixonado por Lia. E quando eles se casaram, Lia teve muita facilidade de ter filhos, mas nunca se sentiu amada por Jacó. Só que Raquel, muito amada pelo seu marido, não conseguia ter filhos por muitos anos da sua vida. Então as duas tinham motivos pra se alegrar, mas tinham motivos pra se entristecer também. Só que cada uma delas vivia uma vida de muita frustração e insatisfação, porque vivia vendo a vida da outra, se comparando e trazendo isso pra si, querendo mais, querendo algo, e se entristecendo com a sua própria vida, mesmo sabendo que tinham motivos pra se alegrar. E é isso que a comparação faz conosco. Mesmo com motivos pra se alegrar, a gente fica olhando mais o do outro e fica triste com a nossa própria vida. E é isso que a comparação faz com a gente. Ter uma vida frustrada ou insatisfeita. E a vida nunca é perfeita. A gente sempre vai achar algo que a gente vai se lamentar. Poxa, deveria ter isso, deveria ter aquilo. Por isso hoje, a gente desafia você a olhar mais praquilo que você tem hoje do que praquilo que você quer ter ou praquilo que você acha que deveria ter ou mais, aquilo que você vê que os outros têm e você fala, poxa, ainda não tenho. Os planos de Deus pra sua vida são os melhores porque são feitos de acordo com quem você é. O plano de Deus pros outros são os melhores para os outros, não pra você. Não tem sentido a gente viver idealizando algo que é do outro como se fosse o melhor pra você. Porque se você escolhe trilhar um caminho que é do outro pra alcançar algo que é feito para o outro, você não vai alcançar porque já tem dono e você não vai alcançar o seu também porque você deixou de trilhar o seu caminho. É por isso que a comparação faz tão mal. Te faz querer ser alguém que você não foi criado pra ser. E isso gera em você um sentimento constante de insatisfação. O melhor pra você está guardado pra você e é você quem tem que fazer o necessário, fazer tudo o que estiver ao seu alcance pra alcançar. Ninguém vai chegar lá por você. Você já reparou no quanto Deus nos conhece? O Salmo 139, 1 a 4, nos mostra exatamente isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Queira aquilo que Deus preparou pra você, porque ninguém melhor do que aquele que te criou pra saber o que é melhor pra sua vida. Amém? Nós oramos pra que essa palavra faça sentido na sua vida. Se você gostou, ajude compartilhando com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe. A gente vê na semana que vem com mais um vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.